Perfeito, meu comandante Alex Miller. Desculpa o pequeno aparte no final da tua introdução. O Palmeiras está atrás do Borja, apesar dos desmentidos do Alexandre Matos, que são absolutamente normais. Mas, pessoal, torcedor do Palmeiras não acredite em versão oficial. Jamais, jamais se encerra algo quando tem interesse num jogador. Então o Borja interessa ao Palmeiras. A imprensa colombiana dá como negócio ainda encaminhado. A nossa janela está aberta. Então o Borja pode chegar em fevereiro, pode chegar até março, se eu não estou enganado. Então até lá muita água vai correr embaixo da ponte. É o seguinte, o Palmeiras sabe que tem que botar... O Palmeiras escreveu 28? Não. O Palmeiras também segurou? Também segurou 28. Não, pode mudar na segunda fase. Sim. A primeira fase está fechada a inscrição para o Paulista. Foi só uma parte. E a lista do Paulista, se inscreveu os 28, é complicado. O Paulista interfere. Calma aí, gente. O Alexandre Pretzel está dando uma informação importante. O Zupac e o Ricardinho querem falar também. Mas primeiro, a informação do Pretzel. O Palmeiras quer o Borja. Sempre quis. Sempre quis. Então é o seguinte, se o Palmeiras apresentar 15 milhões de euros, vai contratar o jogador. 15 milhões de euros? Está eu. Mas é que está. Há um valor separado pelo financeiro do Palmeiras. A mando do presidente Maurício Gagliotti. Você falou ontem que era 31, né? De reais. De reais. De 15 milhões de euros a 46. Não sei. Hoje eu estou com o meu... Um pouquinho mais. Porque o meu horário é Singapura. É que agora aconteceu o seguinte, o patrocínio está acertado. A gente já trouxe os valores ontem. Com metas alcançadas e com valores fixos, dá 140 milhões, cara. Então... É uma meta que precisa ser alcançada. Uma meta que precisa ser alcançada. E o Borja chegando, eu acho que ele é um bom jogador. Acho que o valor é alto. Mas se o Palmeiras tivesse investimento, o Palmeiras ofereceu mais de 10 vezes o que o Borja recebe no Nacional de Medellín. Só para vocês terem uma ideia, ele recebe no Nacional 12 mil dólares. Agora, 3,36.